A pia é cheia de vasilhas para lavar. O quintal não é rigado há uma semana. A porta do banheiro segue fechada há dias, pois sem descarga não dá para usar. Sete dias sem água, sem uma gota d'água. Meus banheiros estão de fazer dó. A pia é cheia de vazia, eu tenho um irmão aí que é especial. Ele estava tomando água agora, eu falei para ele, toma menos para toda hora tomar um pouquinho, porque ele fica com a boca seca, toma muito remédio controlado, e para a água não acabar, porque eu estou com dois litros de água. Alguns tomam banho na casa de parentes, em bairros que a água já chegou. Levar os meninos ali para tomar um banho, para ir para a escola. O desabastecimento afeta, desde a semana passada, cerca de 17 bairros na cidade. Os mais atingidos são Nossa Senhora de Fátima, Quebec e Jardim Esperança. Um prejuízo para empresários. Devido à falta d'água, eu não estou tendo como fazer entregas. Tipo, eu não tenho produto. Prejuízo? Sim, porque eu não tenho como produzir, porque eu preciso de água para lavar a louça. Porque você gasta muita água para lavar a mão toda hora, para lavar as frutas. Então, tipo, eu não tenho como fazer. A gente só está trabalhando porque a gente está pegando água com a tia da namorada do meu filho, na rua de lá, e a hora que a água acaba, que a gente busca, tem que parar com o expediente. Aí não tem como trabalhar. No outro dia, a gente coloca as vasilhas sujas no carro e vai lavar na casa de uma cunhada. Então, assim, o prejuízo é muito grande. Neste pet shop, a agenda está cheia, mas todos os atendimentos foram desmarcados. Um prejuízo que pode ultrapassar os 5 mil reais. Transtorno, além dos nossos clientes, temos que cancelar os banhos, perdendo as vendas, mas os boletos estão aí na nossa porta a todo momento. Durante todo o dia, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais esteve nos bairros. Essa agência é a que fiscaliza o trabalho da Copasa em Patos de Minas. O Procon Municipal também ouviu a população diversos relatos sobre falta d'água em vários bairros da cidade. A Copasa pediu desculpas à população e disse que está trabalhando para resolver o problema. Em nome da Copasa, eu peço desculpa a toda a população por esse transtorno gerado. Mas todo o nosso objetivo, todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho é com a finalidade de melhorar o abastecimento para o município, o abastecimento para a população. Estamos com a estimativa, se tudo der certo, de até a próxima quarta-feira regularizar esse abastecimento e termos apenas questões pontuais. Enquanto nada é feito, os moradores estocam o pouco de água que resta. Esperamos que seja resolvido essa situação. Não só promessa, a gente quer que cumpra também. Como que uma pessoa deficiente visual pega um balde e vai buscar água? Não tem como, então talvez passe até cedo enquanto que os meninos chegam para estar comprando uma garrafa d'água para a gente estar tomando. Então é muito triste. Obrigado. Obrigado.